Olá Alcateia, tudo lindo com vocês? Retornando com o quadro Dicas Rápidas e Sem Enrolação, vou mostrar a vocês o melhor lugar para se construir uma base no jogo Paw Old. Depois que o jogo inicia, pegue esses dois itens e ative a estátua de transporte rápido. Após feito isso, você vai ter que morrer. Essa é a ilha, Ilha Esquecida, um lugar onde tem bastante bichinho, bastante área aberta para construção, bastante madeira e pedra e uma dungeon ali pertinho. Com esse novo local, você vai se dar muito bem. Tchau, tchau! Não esqueça de clicar esse like e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!